Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Taveira Neto e nós vamos dar início ao nosso ano letivo de 2024. Vamos começar com a matéria que vocês mais gostam. Adivinha qual é? É ela mesmo, é a matemática. Vamos iniciar o nosso módulo pela matemática e nós vamos ver alguns conceitos nessa aula de hoje sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nós vamos dar início à aula conceituando o que é uma grandeza. Vamos comigo? Vamos lá? Então, pergunta ao seu colega aí, pergunta ao seu amigo de sala, o que seria uma grandeza? Como que você definiria grandeza? Na matemática, nós chamamos grandeza tudo aquilo que a gente consegue medir, tudo aquilo que a gente consegue mensurar. Vamos dar exemplos? O volume é uma grandeza, o comprimento também é uma grandeza, a massa é uma grandeza, a velocidade, o tempo. Veja, inúmeros exemplos do que seria uma grandeza. Tudo bem? Então, vem comigo aqui que nós vamos agora tentar diferenciar o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Vem comigo aqui. Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas ou mais grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. Como assim, Neto, a razão entre elas? O que é uma razão, pessoal? Vocês lembram? A razão é um quociente, um número dividido pelo outro. Então, quando essa divisão, esse quociente, dá sempre a mesma coisa, ou seja, é uma constante, as grandezas, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Vejam só, nós temos a seguinte situação. Nas grandezas diretamente proporcionais, A, olha só, A, B e C. O que são A, B e C? São grandezas. Se essas grandezas forem diretamente proporcionais às grandezas E, F e G, o quociente entre essas grandezas será sempre o mesmo. Será sempre o mesmo o quê? Será sempre uma constante. Vejam só, quando eu dividir a grandeza A pela grandeza E, essa divisão tem que ser o mesmo da divisão da grandeza B pela grandeza F. E assim, se você tiver N grandezas. Tudo bem? E essa divisão tem que ser sempre uma constante. Eu estou chamando de constante esse casinho aqui. Essa é a constante que a gente chama de constante de proporção, ou razão de proporção. Estamos entendendo? Vamos lá? Vamos para frente então ver um exemplo concreto no nosso dia a dia de duas grandezas que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos lá. Então vamos nessa. Eu coloquei aqui aquela ilustração bem famosa que vocês já devem ter se deparado no dia a dia. Aquela boa e velha bomba de combustível. Lembra? Quando você vai abastecer o seu carro, a sua moto, e aí você tem duas grandezas. Lembra? Se deu para medir, se deu para mensurar, é grandeza. Quais são as grandezas? O volume em litros da gasolina, do combustível que você vai colocar, e temos também o preço que você vai pagar pela quantidade de combustível que você colocar. Olha, se você colocar um litro de combustível, eu estou considerando o volume em litros, você paga colocando aqui R$ 5,00 para o preço da gasolina. Se você colocar 2 litros, quanto você vai pagar pelo preço da gasolina? R$ 10,00. E se você colocar 3 litros, R$ 15,00. Veja aqui, nós estamos o quê? Variando o valor do quê? Da grandeza, volume, da quantidade de litros. E essa variação dessa grandeza também, de uma forma clara, nos dá uma variação de quê? Da grandeza que nós estamos chamando de reais, dinheiro. Então, quando você coloca 5, quando você paga, coloca um litro, você paga R$ 5,00. Se você colocar 2 litros, você paga R$ 10,00. Observe um detalhe interessante. Essa razão, esse quociente, ele é sempre o mesmo. Ou seja, 5 dividido por 1 é a mesma coisa, de 10 dividido por 2, que é a mesma coisa de 15 dividido por 3, que é a mesma coisa de 20 dividido por 4. E essa constante dá quanto? Dá 5. Lembra? Da constante de proporção? Essa constante aqui, nesse caso, seria 5. Ou seja, podemos dizer que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem, galera? Estamos entendendo aí? Vamos para frente? Vamos ver agora o que são grandezas inversamente proporcionais? As grandezas são classificadas de inversamente proporcionais quando a razão, agora não mais a razão, quando o produto entre elas é uma constante. Quando você tem o produto das grandezas dando sempre o mesmo valor, ou seja, sendo constante, essas grandezas serão classificadas como grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver agora um exemplo também prático de grandezas inversamente proporcionais? Eu coloquei aqui a mesma condição, as grandezas A, B e C, só que agora eu estou supondo que elas são grandezas o quê, galera? Inversamente proporcionais. Olha só, grandezas inversamente proporcionais as grandezas E, F e G. O que tem que acontecer, então, para que essas grandezas sejam inversamente proporcionais? Lembra, qual é a sensação que nos dá a palavra inverso? Veja, qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, se elas forem diretamente proporcionais, a divisão é constante. E se elas forem inversamente proporcionais, a multiplicação entre elas é uma constante. Veja só, quando eu multiplico essas grandezas, o que eu vou encontrar é sempre o mesmo valor. Eu vou encontrar sempre uma constante. Vamos lá? Estão entendendo aí? Vamos ver na prática como isso ocorre. Está aqui. Eu trouxe também um exemplo prático para vocês. Suponha que a distância entre Palmas e Paraíso seja de 100 km. Veja, estou apenas supondo. É um pouquinho menos. Mas só para a gente facilitar nas contas aqui. Essa tabela que vocês estão vendo aí na tela de vocês, ela relaciona também duas grandezas. Quais são essas grandezas? A velocidade e o tempo. Tudo bem? Bem, se você for se deslocar nesse trajeto de Palmas a Paraíso a uma velocidade de 50 km por hora, quanto tempo você levará para chegar em Paraíso? Duas horas. Por quê? São 100 km. Se você se movimenta a 50 km, você leva por hora duas horas. Se você se locomover, ou se o móvel se locomove a 100 km por hora, como a distância é 100 km, esse móvel levará uma hora. Se a distância for percorrida a 200 km por hora, esse tempo cairá para o quê? Meia hora. E cada vez mais que a gente dobra o valor da velocidade, o que acontece com o tempo? Ele cai exatamente pela metade. Então, vejam só, o produto 50 vezes 2, 50 vezes 2, o produto 100 vezes 1, e 200 vezes 0,5, e assim sucessivamente, ele é sempre uma constante. E isso caracteriza que essas duas grandezas, velocidade e tempo, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, o produto entre elas é sempre uma constante. Deu para sacar? Vejam só, na prática, o que ocorre é isso daqui. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que essa dica é muito importante. Duas grandezas são diretamente proporcionais, quando um aumenta e a outra também aumenta, mas na mesma proporção. Como assim? Se uma dobrar, a outra também dobra. E quando é que elas são inversamente proporcionais? Elas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui, na mesma proporção. Como assim, Neto? Se uma dobrar, a outra cai pela metade. Tudo bem, galera? Vamos para frente? Eu vou colocar agora aqui, alguns exemplos para você, juntamente com o colega, julgar se essas grandezas, elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Está certo? Está aqui na tela de vocês aí. Eu queria que vocês parassem o vídeo agora e lessem aí e discutissem se essas grandezas são realmente diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Para um pouco aí que a gente já volta. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui quem está certo, né? Se vocês estão aí discutindo os resultados. Vamos ver quais as grandezas que são diretamente e quais as grandezas que são inversamente proporcionais. No item A, consumo de combustível e quilômetros percorrido por um carro. Essas grandezas, elas são o quê? São grandezas diretamente proporcionais. É assim que nós vamos, inclusive, simplificar, abreviar. Grandezas diretamente proporcionais. Por que elas são grandezas diretamente proporcionais, Neto? Porque, veja, quanto mais quilômetros você percorrer, mais combustível você irá gastar. Concordam? Vamos para o item B. Vamos lá. Quantidade de tijolos e área de uma parede. Essas grandezas, elas também são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Porque quanto mais área de parede você construir, maior a quantidade de tijolos que você irá usar. Quanto maior uma, maior a outra. Lembram? Vamos lá. Item C. Desconto dado e valor pago. Veja. Quanto maior o desconto, menor o valor que você vai o quê? Pagar. Um aumenta e o outro diminui. Então, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Muito bom. E por último aqui, número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Veja. Número de torneiras e tempo para encher uma piscina. Vocês enxergam claramente que quanto mais torneiras a gente tem, menor será o tempo para encher a piscina. Quanto mais torneiras, menor o tempo. Então, essas grandezas são grandezas também inversamente proporcionais. Muito bom. Gente, vocês devem estar se perguntando, né? Qual a aplicabilidade matemática de tudo isso? Tem um tipo de problema que vocês conhecem muito bem, que vem lá dos primórdios, lá da quinta série, do sexto ano. Lembra? Esses probleminhas são problemas chamados regra de três. O que consta um problema de regra de três, né? São problemas onde nós vamos trabalhar esses conceitos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas atenção você que vai fazer ENEM esse ano. Esses problemas caem muito, são muito recorrentes no ENEM. E você precisa saber analisar as grandezas para que você não erre na hora de resolver esses problemas. Vamos ver, então, exemplos de problemas de regra de três simples? Vamos começar com a regra de três simples? E aí nós vamos relacionar alguns problemas aqui para resolvermos. Veja o primeiro problema. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar oito máquinas iguais. trabalhando simultaneamente durante vinte dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais duas das mesmas máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem um número de dias iguais a quanto. vejam, prestem bem atenção nesse tipo de problema que eu vou estar junto com vocês resolvendo. Então veja, como que a gente resolve esses problemas? Nós resolvemos esses problemas da seguinte forma. Nós separamos as duas grandezas. Quais são as grandezas que nós temos aqui? Empresas, não é isso? Aliás, máquinas e o quê? E dias. Vamos colocar assim ó, máquinas eu vou simbolizar pela letra M e dias eu vou simbolizar pela letra D. Lembra que a gente separa as grandezas diferentes em colunas diferentes? Aqui nós vamos colocar a quantidade de máquinas e aqui nós vamos colocar os dias. Inicialmente, são quantas máquinas? Galera, são oito máquinas. São oito máquinas. Tá certo? E são quantos dias? São vinte dias. Tá certo? Tá aqui, olha só. Oito máquinas durante vinte dias. Continua lendo aí. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais duas dessas máquinas. Opa, mais duas, né? Tinham quantas máquinas? Tinham oito. Se colocar mais duas, passamos a ter dez máquinas. Se essa empresa colocar dez máquinas, ele quer saber em quantos dias esse serviço será prestado. Então vamos colocar aqui em X dias. Olha, por isso que tem o nome regra de três, ó. São três, três valores conhecidos e um valor desconhecido. Regra de três. Vamos comigo? Como que a gente resolve esses problemas envolvendo regra de três? Vejam, inicialmente nós precisamos analisar se as grandezas são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Como que a gente faz isso, Neto? Você vai observar qual coluna você tem as duas, os dois valores conhecidos. Em qual coluna nós temos os dois valores conhecidos? A coluna das máquinas, não é isso? São oito máquinas e depois passam a ser dez máquinas. Vem cá. Algo bem simples. De oito para dez, nós aumentamos ou diminuímos a quantidade de máquinas? Aumentamos. Sabe o que você pode fazer? Você pode colocar uma setinha aqui para cima, ó. Tudo bem? Para dizer que a quantidade de máquinas fez o quê? Aumentou. De oito para dez, nós aumentamos a quantidade de máquinas. Tudo bem? Agora vamos lá. Pensa junto comigo. Quais são as variáveis aqui? Quais são as grandezas? Máquinas e dias. Se você tem mais máquinas trabalhando, o serviço será prestado em mais tempo ou em menos tempo? Para um pouco aí o vídeo e pensa. Mais máquinas, menos tempo ou mais tempo? O que você acha? Menos tempo, não é isso? Se tem mais máquinas trabalhando, o serviço será feito em menos tempo. Ou seja, de oito para dez aumentou, com certeza de vinte para X deve o quê? Diminuir. Essas grandezas, elas são grandezas o quê, gente? Inversamente proporcionais. Agora, olha que interessante. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você pode montar a sua regra de três da seguinte forma. Simplesmente seguindo o sentido das setas. Ou, se você preferir, ao invés de multiplicar cruzado, lembra? É muito comum se ensinar dessa forma. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, vocês podem multiplicar em linha. Ou, se preferir, usando as setas que nós já colocamos, montar a proporção nesse sentido das setas. Como assim, Neto? Dez, está para oito. Está vendo? Daqui para baixo, dez, está para oito. É assim que a gente usa. O está seria o tracinho de divisão. Assim como quem? Assim como vinte está para X. Presta bem atenção, pessoal, que eu utilizei nessa outra grandeza o sentido contrário. Como assim, Neto? Aqui eu peguei de baixo para cima, lá eu peguei de cima para baixo. Por quê? Porque essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Ué, professor Neto, mas todas as vezes que eu montava a regra de três, e é muito comum, inclusive, a gente colocar uns tracinhos assim, né? Pode colocar, não tem problema algum. É muito comum, todas as vezes que a gente monta as regras de três, a gente multiplicar cruzado. Opa, não pode fazer isso. Isso só pode ser feito se as grandezas forem diretamente proporcionais. Então, todas as vezes a gente precisa analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos dar agora o resultado? Vamos junto comigo? Olha só. Como é que a gente faz aqui? Propriedade das proporções. Em toda proporção, o que é uma proporção, Neto? É uma igualdade de razões. Dez sobre oito é uma razão. Vinte sobre X é uma outra razão. Elas não são iguais? Então, isso daqui forma uma proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui sim, a gente pode multiplicar cruzado. Então, vamos lá. Como que a gente encontra o valor do X? Multiplicando cruzado, nós vamos ter dez vezes X, dez X. E oito vezes vinte? Quanto que é oito vezes vinte, pessoal? Cento e sessenta. E aí, o que a gente faz agora com esse dez que está multiplicando? Leva para lá através da operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Lembra? Então, o X será cento e sessenta dividido por dez. O X é igual a dezesseis dias. Está feito aqui. Essa é a resposta correta, né? E como nós já esperávamos, se aumentou o número de máquinas, vejam que o número de dias diminuiu. Gostaram, pessoal? Olha, tem muito exercício aí na sala para vocês fazerem. Tudo bem? Treina bastante a regra de três simples, porque esse conteúdo é abordado em praticamente quase todas as áreas afins da matemática. Tanto na física, como também na química. Um forte abraço. Tamo junto aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho